Tchau a tutti! Bem, no sábado passado, eu fui fazer... eu dei uma volta, né, pra... pra que eu queria comprar algumas roupas. Então, eu passei numa loja, onde eu vi, de fato, várias roupas muito baratas. E eu quis comprar. Mas aí eu lembrei que tinha uma feira, uma feirinha, aqui próximo de uma hora, aqui em Siena. E é uma feira de roupas, que acontece toda semana, acontece toda quarta-feira de manhã. Então, eu preferi, antes de comprar roupa, ou aqui, ou nessa feirinha, ir lá na feirinha pra poder comparar os preços e ver se lá vale mais a pena. Porque se valer mais a pena, pra mim vai ser perfeito. E aí eu compro lá. Mas como disse uma pessoa, eu tava todo empolgado pra comprar roupa naquele sábado e não consegui comprar nada. Na verdade, eu não tava empolgado, não. Como eu falei, eu não sou fã, eu não gosto de comprar roupa. Mas como eu tive que comprar, eu prefiro comprar em algum local que eu tenha mais opções, ou que pelo menos seja mais barato. Eu falei, eu comentei que a feirinha funciona em todas as quartas-feiras, de sete e meia da manhã até dia e meia, mais ou menos. Só que hoje, foi impossível sair de casa. E com certeza, não, não teve a feirinha. Olha, granizo agora. Caraca, granizo, gente. Caraca, que delícia. Caraca, a rua tá cheia, gente. Maravilha, gente. Não deu. Impossível sair de casa. Então, eu peguei um vídeo que eu fiz logo após o vídeo anterior, aqui perto de casa, e resolvi passar hoje. E no próximo vídeo, eu tento voltar para poder, enfim, comprar a roupa. Vamos ver se eu vou conseguir. Cara, é incrível. Aqui perto do local onde eu costumo fazer compra, perto da minha casa, que tem um mercado de bairro, eu encontrei várias moedas no chão, mas várias moedas. Alguém ainda tá com o bolso furado, ou a bolsa, ou não sei o que aconteceu, mas tinham várias moedas espalhadas. E eu consegui juntar essas moedas, e eu achei aqui um total de 5 euros e 83 centavos, mais ou menos. Eu peguei uma moedinha aqui de 2 euros, e resolvi ir nesse mercado para ver o que eu consigo comprar com uma moeda de 2 euros. O que será que eu posso comprar nesse mercado com 2 euros? Faça um teste aí. O que vocês podem comprar no mercado brasileiro com 2 reais? Vamos ver se a gente consegue comprar as mesmas coisas. Vamos lá. Tem mais uma curiosidade. 2 euros. O que eu consigo comprar com 2 euros no mercado? Vocês fazem esse teste também aí. O que vocês quiserem comprar com 2 reais no mercado? Com até 2 euros eu compro meio quilo de pão de forma, que tá 89 centavos. Ou 4 pães de hambúrguer. Ou 12 bolinhos desse aqui, que é muito gostoso, gente. Água na boca. É tipo bolinho Ana Maria, só que esse aqui com chocolate dentro. Ai, eu quero. Ou ainda, essa torrada que eu como todo dia. Aham. Vem 630 gramas dessa torrada. Delícia, 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 delícia. Com o chocolate da Lindt. Essas barras aqui. Nossa senhora. Quero, quero agora todas. Ou ainda, essa super barra aqui de 250 gramas. Hum, show. Esse aqui eu recomendo, já comprei. 500 gramas desse biscoito de chocolate. Muito bom. Ou, se prefere o Milka, 1,79. 180 gramas. Mas, se prefere o Oreo, 1,39. Ai, ai. Delícia. Aqui não tem o meu Nescau, mas tem o Nesquik. Também é gostosinho. Eu prefiro o Nescau. Pacotão de Corn Flakes. Show. Não, pode ser um leite também. Um litro de leite de parmalate, por R$ 0,35. Aqui o feijão é assim, em caixinha. Mas, é gostoso. Eu gostei muito desse feijão aqui. Bem, 400 gramas de feijão. Ele tá R$ 0,58. Então, dá pra comprar uns três desse aqui ainda. Mais, hein? Macarrão, R$ 0,39. É, dá pra comprar bastante. Com dois euros. Meio litro de molho de tomate. Não, desculpa. 700 ml de molho de tomate. R$ 0,75. Um quilo de arroz. Se bem que aqui eu nunca sei qual é o arroz que a gente come no Brasil. Aqui eles têm trocentos milhões de tipos de arroz. A maioria é pra salada ou pra risoto. Mas, eu acho que é esse aqui. R$ 1,69. Um quilo de arroz. Amaciante. Não faço ideia nem como se usa isso. Mas, amaciante, dois litros. Um e vinte. Também não faço ideia pra que servem essas coisas aqui, não. É tudo de limpeza de casa. Um litro. Não sei o que é. Não vou nem ler aqui. Não sei o que é. Tudo um litro. Menos dois euros. Aham, também é assim. Mas, é mais comprado aqui. Não sei nem o que serve essa neleca. Isso aqui eu vou usar, com certeza. Só que é um bujãozinho de gás. De 190 gramas. De butano. É pra usar mais pra... Quem faz, é, camping. Fica na... Fica acampado no meio do mato. Vale muito a pena. É pequenininho. É leve. E dura bastante. Dois euros. Eu compraria. Acuca. Cinco e cinco centavos. Um e cinquenta e cinco. O chá que eu bico. De ter esse gol de mão. Setenta e nove centavos. Terra pra gato tem. Tem sim. Cinco quilos. Nós vemos em nove centavos. Tem uma mascarinha dali. É um e cinquenta e nove. De cinco quilos também. Pizza. Também tem pizza. Uma pizza. Um euro. Trezentos anos de pizza. Tá bom. Tá pra hoje. Ah, não acredito. Por nove centavos. Nove centavos. O sorvete que eu mais gosto é esse aqui. Se bem que eu comprei um de um litro por esse mesmo valor. Dois e nove. Mas esse aqui é o mais gostoso de todos. Bem, passou nove centavos. Não posso comprar. Infelizmente. Você tem nojinho? Tem? Tem nojinho. Beber água da bica com o meu bebo aqui na Europa? Então compra aguinha. Compra. Compra aguinha. Dois litros dessa água aqui, ó. Dois litros e vinte e nove centavos. Pra minha patetinha. Essas balas loucas aqui que eu não sei também como que é o nome. Tudo abaixo de dois euros. Mas como eu não tenho maturidade nenhuma pra fazer compras. Eu peguei de volta todas as moedinhas que eu tinha achado. Que eu ia guardar. E resolvi fazer umas mini compras pra mim. E é claro que eu comprei o sorvete. Eu gastei nessas compras totais. Cinco reais e trinta e sete centavos. E aqui é uma coisa interessante. Trinta e sete centavos. Então, aqui o caixa ele exige esses dois centavos a mais. E ele te dá o troco desses centavos também. Foi isso. Foi bem bacana. Semana que vem. Vou tentar colocar aqui o vídeo comprando, enfim, as roupas que eu preciso. Vamos ver se vai dar certo. Até mais. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto